Lista número um da ministra Rosa Weber, temos destaque, ministra Rosa, para os itens segundo e quarto. Pois não, presidente, no agravo regimental no recurso especial eleitoral relativo Iaicanga, São Paulo, há dois agravos, eu estou propondo que sejam conhecidos, mas que sejam desprovidos. Por isso, proponho conhecimento e não provimento de ambos os agravos, presidente. A senhora, portanto, está desprovendo todos os agravos. A ministra Luciana Lossi indica a intenção de pedir vista e pede vista do item segundo. Desculpe, o item quarto. Pois não. Portanto... É uma desculpa, eu até vou esclarecer a razão da vista. Não, nem precisa. Só saber, é o Mairink? É, Mairink. Isso. Portanto, pedido de vista em relação ao quarto item, os demais estão desprovidos. Ministra Rosa Weber, lista número dois. É... Música... Música...